Banguela, palco do Grupo C da Taça de África das Nações Orange Angola 2010, foi alvo nesta quarta-feira de uma visita da Delegação da Polícia de Ordem Pública de Moçambique. Hotel, Campo de Treinos e Estádio Nacional de Ombaca agradaram os visitantes. Aqui ficarão hospedados os mambas Seleção Moçambicana de Futebol. O Estádio do Buraco, pertença do Acadêmico Petróleos de Lubito, será o palco para treinos, ao passo que o Estádio Nacional de Banguela, que traduzido na língua nacional quer dizer Ombaca, será a catedral onde a equipa irmã vai evidenciar todo o seu futebol diante da Nigéria, Egito e Benin. A cidade das Acacias Rubras foi visitada pelo Diretor de Ordem e Segurança Pública de Moçambique, que desde segunda-feira visita o nosso país. No capítulo Segurança, o que estará mais ao dispor dos visitantes? Irão contar com a presença da polícia, irão contar com uma segurança próxima, irão contar com uma segurança de baixa visibilidade, de acordo com as condições de segurança do Conselhar naquele momento. Apreciamos com eles os riscos que poderão ocorrer no longo do jogo, no longo do procurso da realização do cano a nível da nossa província. E também informamos que esses riscos como é que serão controlar o positivo da polícia que nós neste momento predispusemos para utilizar no dia 10.